O ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração não tem lugar pra dois Será que você não tem medo de sofrer depois? Eu não consigo entender o seu jeito de amar Amor a três eu já lhe falei Eu não posso aceitar O ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração não tem lugar pra dois Será que você não tem medo de sofrer depois? Eu não consigo entender o seu jeito de amar Amor a três eu já lhe falei Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Fica comigo, eu quero te amar As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela me devolveu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque já sabe quem sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela me devolveu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Eu fui trabalhar Nessa Eu peguei Pra acalmar